A paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém? Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês hoje É muito gostoso e muito especial, a gente está num lugar onde Deus já falou com a gente que a gente iria lá, né? E eu quero falar para os irmãos que eu estou me sentindo em casa, viu Pastor Wilson? Eu estou amando, muito constrangida com o carinho, com o cuidado dos irmãos Mas eu acho precioso que umas três semanas antes da Pastor Wilson me fazer o convite para estar aqui com vocês O Espírito Santo tinha falado comigo que eu estaria aqui ministrando com os irmãos, olha que precioso, né? Aí quando ela me ligou, falou, olha, eu gostaria que você viesse aqui na nossa conferência Eu falei, sim, olha, eu só vou confirmar a minha agenda, mas eu acho que eu já vou sim Eu já sabia que eu viria, porque o Espírito Santo tinha falado comigo, né? E foi interessante que tem até uma discípula que está me acompanhando, a Ana E eu tinha dito para ela, eu falei, Ana, eu vou pregar lá no Rio de Janeiro Ela é? Você foi convidada? Eu falei, não Mas o Espírito Santo já falou comigo que eu vou lá E eu quero glorificar o nome de Jesus nessa manhã, porque eu sei que Ele tem algo poderoso Então eu gostaria que agora você enchesse o seu coração de expectativa Porque o Senhor se alegra e Ele se agrada Ele se agrada quando nós acordamos pela manhã cheios de expectativa por dizer assim Uau, hoje Deus tem coisas maravilhosas para mim Você disse isso quando você acordou? Feche os seus olhos por um segundo e contemple tudo o que vai acontecer na sua vida hoje Imagine, eu sei que o pastor Josué ontem falou muito sobre isso Que você possa dizer, eu vou ser surpreendida hoje Imaginou coisas maravilhosas? Sim Então diga amém Amém Glória a Deus, eu vou pedir para vocês me ajudarem aqui Participando aqui da palavra Então eu queria que você imaginasse que você tivesse a certeza no seu coração Você vai ser surpreendido Seja qual foi a sua expectativa O Senhor vai te surpreender Amém? Glória a Deus A mensagem que eu tenho para falar aqui no tema dessa conferência Que é um tema tão especial, né? Sobre sermos relevante O tema da conferência O que seria relevante? É algo muito importante É algo que faz diferença Vocês fizeram uma camiseta tão linda Se perguntarem o que eu fiz de relevante na minha geração, é isso? Pelo meu país Eu pastorei crianças Que coisa mais linda É o mais relevante, né? Mas sabe que relevância está relacionada com aquilo que tem muita importância E eu tenho certeza que se você está aqui É que você se importa Até porque você se importa com o que tem relevância Muito mais do que até para você mesmo Mas é com o que tem relevância para Deus E o que será que tem de mais importante para Deus? O que será que é aquilo que Deus está construindo de mais importante? E o tema da minha mensagem Olha aqui, gente Essa foto aqui é especial, né? Não Essa aqui é minha família Olha aí Você pode aplaudir Jesus Minha família não, é Jesus Porque é dele a glória Essa aqui é minha família E nós somos uma família que expressa a glória de Deus Sabe por que a glória é dele? Porque eu era mais improvável de poder estar aqui falando desse tema aqui Família O tema da minha mensagem é O projeto mais relevante da história A família Eu sou filha de mãe solteira A mãe da minha mãe Ela também teve filhos Fora do casamento Ou seja, o meu destino era ter uma história de família toda destruída Mas Jesus entrou na minha história E quando ele entra na nossa história Ele prepara algo surpreendente Hoje eu estou aqui com a graça de Jesus Podendo compartilhar para vocês Sobre esse tema tão especial O Senhor, ele nos recebeu como filhos Ele te fez filho A Bíblia diz lá em João 1, 12 Que todos aqueles que receberam Jesus Ele deu poder para eles se tornarem filhos de Deus E ele também nos incluiu na família dele A Bíblia diz lá em Efésios 2, 19 Que nós não somos mais estrangeiros ou peregrinos Mas nós agora somos da família de Deus Ou seja, quando Deus criou Adão e Eva O primeiro homem e a primeira mulher Ele expressou duas coisas A primeira, ele expressou a paternidade dele Sim ou não? Expressou para ser o pai deles Mas depois, ele expressou também Além da paternidade, ele expressou um desejo que ele tem Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 1, 26 Você vai, se você costuma marcar a sua Bíblia Se não, se você está anotando Eu queria que você anotasse esse versículo Para você continuar meditando sobre ele A Bíblia diz assim lá em Gênesis 1, 26 Que ao criar o homem e a mulher Vamos abrir Se você está com a Bíblia ou com o celular Gênesis 1, 26 Então determinou, disse Deus Façamos o ser humano A nossa imagem De acordo com a nossa Semelhança Deixa eu te falar um segredo Fora aqui do texto da Bíblia Mas que vai abençoar a sua vida Quando você abre a sua boca Você sabia que sempre que Deus fala Ele fala para criar algo Às vezes a gente acha que falar é comunicação No céu não tem isso No céu a gente entende as coisas A linguagem do céu Quando a gente fala, a gente cria Por isso que quando a gente fala algo negativo Você está criando aquilo negativo Então, quando você estiver aqui ouvindo uma mensagem Não ouça a mensagem apenas de modo passivo Mas ouça a mensagem de forma que ela vai criar uma realidade na sua vida Amém? Quando você diz amém Você está dizendo assim seja Quando você diz amém O próprio Jesus Porque ele é o amém Está criando realidades aí dentro de você Esses são dias proféticos Então, envolva-se Receba tudo o que o Senhor preparou para você Amém? Então, o Senhor diz Façamos o homem a nossa imagem A nossa semelhança Ele criou Expressou a paternidade Mas também Ele expressou o desejo dele E qual é o desejo de Deus? O que vocês acham aí? Por esse texto Aqui ele expressou o desejo de ter uma grande família Fala assim Deus deseja Ter uma grande família Porque o texto continua dizendo lá em Gênesis 1, 28 E ele os abençoou Dizendo Sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra É uma benção Sabe que um dia eu entrei na padaria grávida Eu tinha minha primeira filha Que eu tenho três E aí eu entrei na padaria E a mulher falou para mim O que você está fazendo? Que você já está grávida de novo Quando nós estávamos plantando igreja Lá no Rio Grande do Sul Lá onde eu conheci a Passora Wills E eu falei Eu estou obedecendo a Deus Quero ver bem Endemoniada a mulher Quero ver se esse seu Deus vai te sustentar Colocar comida na sua boca Na boca dos seus filhos Eu falei Sim, mas é ele que coloca Peguei meu cartão Olha aqui, querida Aí a mulher já saiu O demônio já levou lá para dentro Porque ele falou Ela vai me expulsar aqui Mas aí eu falei para ela Eu falei É ele que sustenta Eu falei Estou obedecendo Ele mandou Sede fecundos Multiplicai-vos Encher a terra Eu falo que o meu desejo É ter uns sete Dez filhos Esse é meu desejo Porque eu quero é obedecer a ele Irmãos E ele mandou Sede fecundos Multiplicai-vos E enchei a terra Mas eu sei Que como Adão e Eva Eu também não vou conseguir Encher a terra sozinho Se já é um tumulto Andar com três Todo mundo me olha Tem hora que eu fico assim Me sentindo Sendo atenção Porque eu ando Com tanta criança Com tanta bolsa Que tudo chama atenção Mas você sabe Que é tão importante A família O Martinho Lutero Você lembra Quem foi o Martinho Lutero Ele diz assim Que a família É a prosperidade E a desgraça Sol Aí Ele diz que a família É a desgraça Aliás A prosperidade E a desgraça Dos povos O que é essa frase dele Que é muito forte E ensina pra gente Que a família Ela pode ser uma bênção Mas ela também Pode ser um caminho Pra destruição Se ela não for construída Ela pode ser construída Tanto pro bem Quanto pro mal E quando você Não edifica Intencionalmente Pro bem Você automaticamente Está fazendo isso Pro mal E a ordem do Senhor Foi multiplicar E enchei a terra Adão e Eva Conseguiriam Encher sozinhos Será que Eva Conseguiria Ter filho Assim Claro que não Deus expressou O desejo dele De que ele fosse Conhecido Através Através Das gerações Seriam Os filhos Jadão e Eva Que passariam Pros seus filhos Que passariam Pra outros filhos E assim por diante Esse é o desejo De Deus Que nós Possamos construir Edificar famílias Que vão expressar Jesus Expressar Paternidade divina E transferir Isso Pra os nossos Filhos Com fidelidade Com Diligência E conforme É a verdade Da palavra Lá em Hebreus Tem um texto Que diz assim Antes de ler Hebreus Eu queria ler Um salmo Que diz O que ouvimos E aprendemos O que nos contaram Os nossos pais Não encobriremos Aos nossos filhos Contaremos A vindoura geração Os louvores Do Senhor E o seu poder E as maravilhas Que fez E estabeleceu Um testemunho Em Jacó E instituiu Uma lei Em Israel E ordenou Aos pais Que transmitissem Aos seus filhos Afim de que A nova geração Os conhecesse Filhos Que ainda Hão de nascer Se levantassem E por sua vez O referissem Aos seus descendentes Para que Pusessem em Deus A sua confiança E não se esquecessem Dos feitos de Deus Mas observassem Os seus mandamentos Salmo 78 3 O que a palavra Está dizendo? Que ele Separou um testemunho Para você Eu quero te dizer Hoje Talvez você está aqui É solteiro Nós temos solteiros Aqui hoje Não casaram ainda Olha aqui para mim O desejo de Deus É que você tenha família O desejo de Deus É para você Que você se case Que você construa Família Família não é um privilégio De alguns A família é para todos Mas eu sou Talvez você fala Bruno Eu já tive Mas agora eu sou viúva Eu estou em outra fase Você não é sozinha O Senhor não te chamou Para ser sozinho O Senhor te chamou Para ser família O Senhor nos chamou Para ser através Da nossa família Uma expressão Da glória dele Para que nós Possamos transferir O testemunho Para os nossos filhos E se você é solteiro E ainda não tem A sua família Você vai transferir Também para os seus Filhos espirituais Esse texto aqui Nos fala do Sentido espiritual Dos filhos espirituais Mas ele fala também Dos filhos naturais Nós precisamos entender Que o maior projeto De Deus É expressar A sua paternidade E ser conhecido Através das gerações Mas se nós falharmos Em transmitir Esse desejo de Deus Se nós falharmos Em transmitir A verdade O testemunho verdadeiro Nós não iremos Repassá-lo A próxima geração E a próxima geração Vai perder Hebreus 12 Capítulo 12 No versículo 1 A Bíblia diz assim Que nós estamos Numa corrida Hebreus 12 Não sei se vocês Projetam a Bíblia aqui Mas se você pode Anotar também Para ler depois A Bíblia diz assim Que nós estamos Numa corrida Visto que Temos a rodear Tão grande Nuvem de testemunha Corramos a carreira Que nos está Proposta Hoje nós estamos aqui É o dia 3 de agosto De 2019 E nós estamos aqui Correndo a nossa carreira Mas lá atrás Tem uma nuvem De testemunhas Que já correram Que já concluíram Inclusive o próprio Senhor Jesus E está aqui Dizendo para você Qual o seu nome Irmã? Cristiana Cristiana Vai lá Completa a sua carreira Continua Olha para o autor E consumador Da sua fé E corre a carreira Essa carreira Que carreira é essa? É a carreira De pegar o bastão Da verdade Do testemunho Verdadeiro De quem Deus é Do que ele faz Das suas maravilhas Das suas grandezas E entregar com fidelidade A próxima geração Sabe que eu sou mãe E eu costumo dizer Que eu não faço nada Por acaso Tem uma frase Que eu gosto de dizer Vi que vocês colocaram aqui Que criança não dá trabalho Criança dá frutos E eu costumo dizer Que os meus filhos Eles não dão trabalho Eles são O meu trabalho E qual o meu trabalho? De transmitir para eles Dia após dia Como está lá em Deuteronômio Dia após dia Sentado à mesa Caminhando Olhando para o parque Olhando para o sol As maravilhas de Deus Não tem uma árvore Que eu passo Que eu não olho para ele E falo Olha lá filho Como Deus é grande Vocês aqui no Rio de Janeiro Então são privilegiados Eu estava conversando Com a Willi Que me ajudou A chegar até o prédio aqui E ela disse Pastora Eu quando cheguei no Rio de Janeiro Eu ficava admirada Com o mar muito tempo Mas depois eu me acostumei E eu falei Então você vai voltar A desacostumar agora E vai contemplar Olha a imensidão desse mar Quem poderia ter criado isso? Os nossos filhos Sejam pequenos Sejam grandes Eles precisam conhecer O testemunho do Senhor Especialmente você Que tem filhos pequenos Especialmente você Que é um líder de crianças Você não pode aceitar Ir para o seu culto de crianças Simplesmente para cumprir Um cronograma Mas você precisa Despertar aquelas crianças Para enxergarem O testemunho verdadeiro Quem Deus ele é O seu poder As suas obras A sua grandeza Isso faz parte Da nossa missão Do nosso trabalho Deus ele é conhecido Como irmãos? O Deus de Abraão De Isaac E Jacó Não é o Deus de Abraão De Lod Ele é zero servo É o Deus do Pai Do Filho E do Filho Do Filho E ele nos chamou Nesses dias Para edificarmos Com sabedoria Diligência Nossa casa E eu quero alertar Hoje você Não permita Que na busca De ganhar o mundo Você perca a sua casa A sua casa Tem que ser o lugar Do seu maior investimento Os seus filhos Eles não vão simplesmente Seguir o que você prega Na igreja O que você prega Na cela No culto de crianças Sabe como que eles Aprendem de gratidão? Quando eles veem você Outro dia eu observei O Estevam Que é o meu filho do meio Eu sempre tenho Costumo Porque eu tenho Gratidão no meu coração Mas também Para ensiná-los É bem intencional Eu acordo pela manhã Abro a janela E olho para o céu E falo Obrigada Jesus Que dia lindo Aí outro dia Eu levantei E fui fazer alguma coisa Na cozinha E ainda não tinha chegado Ele chegou antes de mim Na sacada Quando eu olhei ele Mamãe Que dia lindo Ele tem 3 anos de idade Mas ele já está recebendo E eu Aí eu fui junto Parei o que eu estava fazendo Não importa Às vezes a gente precisa Dar valor no que tem mais valor Às vezes a louça Tem que esperar lá um pouquinho Para você parar Correr lá na sacada E falar o que? Que dia lindo mesmo Meu filho Deus fez ele todo para nós Para deixar o nosso dia Mais especial Para mostrar como ele nos ama Isso faz parte De transmitir um testemunho Verdadeiro para Deus E a família Ela Como Martinho Lutero disse Ela pode ser A prosperidade Ou a desgraça dos povos Os nossos filhos Eles podem fazer coisas maravilhosas Que vão afetar o mundo De tanta relevância Mas eles também podem afetar o mundo Para destruição Tem um homem na história Que nasceu numa família E que afetou negativamente o mundo É Hitler Sabia que Hitler nasceu numa família? Hitler foi o quarto filho Dos pais dele Os três primeiros morreram A família dele não tinha uma estrutura De relacionamento fortalecida E quem ele foi? Um dos líderes que mais matou pessoas na história Ele entrou para a história Sim ou não? Ele fez algo relevante? Fez para o mal Todo mundo aqui sabe Quem foi Hitler Você pode não conhecer tudo Mas você sabe Que ele fez coisa muito ruim Que ele matou muita gente Ou seja Quando você não cuida E faz intencionalmente Para construir Automaticamente Você está destruindo Nós precisamos abrir os nossos olhos Quanto a isso Outro líder Que também foi usado Para fazer algo devastador Foi o Benito Mussolini Também nazista Ele tinha dois irmãos mais novos E esse nome ele recebeu Porque o pai dele admirava Um reformista mexicano Chamado Benito Juarez E você sabe que o Mussolini Ele recebeu a influência socialista do pai dele A mãe dele Ela tinha princípios católicos Cristãos E ela até tentou colocá-lo numa escola salesiana Cristã Mas ele foi expulso por mau comportamento Porque o anarquismo A rebeldia Que ele recebeu do pai Que vivia em discordância com a mãe Que não tinha uma unidade de propósito Que a família não tinha o seu valor O seu propósito claro Entrou em discordância E ele recebeu Quem ele se tornou? Tem um imperador chamado Nero Você já ouviu falar do Nero? Sabe que a história do Nero A mãe do Nero Ela chamava Agripina E a Agripina Ela era uma mulher Que ela fazia de tudo o que era mal Para conquistar o que ela queria E através da sedução Ela conseguiu o governo Ali do imperador Cláudio Na época Casou com ele E aí sabe quando ela casou com ele? Sabe o que ela fez? Envenenou ele Para o filho dela assumir o governo Aí o Nero Que é esse imperador famoso Assumiu o governo Quando o Nero assumiu o governo Você sabe o que ele fez? Quem sabe aqui? Tem alguém que sabe? O que ele fez? Matou a própria mãe Que tragédia Não é mesmo meus irmãos? Talvez você fique assustado De ver isso Mas quando você Negligencia sua casa Você está correndo riscos sérios Talvez não de uma morte natural Mas de uma morte pior Que o testemunho verdadeiro do Senhor Que são as verdades dele Não estão sendo transmitidas O sucesso da sua paternidade Não está se os seus filhos Vão escolher permanecer Mas está em se você Você foi fiel Diligente Fervoroso Constante Naquilo que o Senhor te chamou Não está relacionado Com as respostas Que ele vai dar lá no futuro Ainda que eu acredito muito Que nós não podemos Fazer nada sem fé A Bíblia diz que Tudo que não procede de fé É Não ouvir Pecado Se você vem para uma conferência Como essa Olha, sabia que você pode Estar pecando aqui na conferência? Se você vem para a conferência Com incredulidade no seu coração Ah, não Já estou cansado de conferência Não vou receber mais nada, não Ah, já fui tantos eventos Estou muito desanimada Você não vai receber E você está ainda Pecando Não vem de fé Você tem que ter fé Você tem seus filhos Ah, eu ouço muito isso Nossa, fica dando a vida aí, né Deixa emprego Deixa tudo por causa dos filhos É muito ingrato Filho é ingrato Vai ver depois que cresce Deixa eu te falar Sua fé é essa? Então você cala a boca De quem fala isso para você Em nome de Jesus Não vai ser O testemunho dos meus filhos Vai glorificar o Senhor O testemunho dos meus filhos Vai ser de glória e honra Para Deus Você sabe que os heróis da fé Também nasceram numa família John Wesley Charles Wesley Nasceram numa família Com uma mãe virtuosa Que tinha um marido Que ia para o campo Pregar o evangelho Samuel Enquanto ela ficava em casa Com os 19 filhos Cuidando deles E enchendo eles do Espírito Santo Para para pensar na vida Da Suzana Wesley Você acha que ela tinha trabalho Sendo mãe de 19 filhos? Falei que eu quero ter 10 Vocês já ficaram um pouco assustados, né? Mas a Suzana tinha trabalho Provavelmente tinha Mas sabe que ela não negociava? Ela dedicava uma hora por dia Para o tempo de devocional dela Com Deus Ela e Deus E mais uma hora por dia Ela e os filhos A história conta que ela amarrava os filhos Tudo num lençol Acho que era para eles não fugirem Porque lá em casa Às vezes eles querem subir no sofá Na hora do devocional Enrolar na cortina E ela amarrava eles num lençol Prendia eles ali E eu imagino que era só fogo que caía É ou não é? Era poderoso Porque os filhos dela se tornaram quem foi Conta-se que com 70 anos O John Wesley pregou para uma multidão De mais de 10 mil pessoas Sem microfone Olha que demais Era pelo poder do Espírito Santo Não era não? O irmão dele, o Charles Wesley Escreveu mais de 10 mil canções De hinos Muitos hinos que a gente canta hoje Como igreja São clássicos Ele que escreveu Essa mulher construiu algo Ela passou um bastão Para os filhos dela Ela não se preocupou Será que está valendo a pena? Não Ela só perguntou Eu estou obedecendo a Deus Eu quero é agradar o meu Senhor Eu quero é agradar aquele que me chamou E é isso que me consome E é isso que eu vou fazer Outra mulher também Conta-se que Você já ouviu falar daquele missionário David Livestone A mãe dele Orava todas as noites Durante a infância dele Do lado da cama dele E ele se tornou um dos médicos E missionários mais importantes da história A Elizabeth Taylor Mãe do Hudson Taylor Que também foi um muito importante missionário Na China Ela tinha o hábito de se trancar no quarto Todos os dias para orar E esse hábito Influenciou positivamente Quem o filho dela se tornou Os nossos hábitos Vão ser repassados para os nossos filhos Você precisa ser diligente É aquela incoerência Ai filho, não toma Coca-Cola Faz mal Mas você está tomando Que incoerência Sabe, nessas pequenas coisas Nós mostramos para os nossos filhos Se nós somos verdadeiros Íntegos, coerentes ou não Se eles percebem incoerência em nós Nós ganhamos sabe o que deles Eles perdem a credibilidade em nós Eles não vão confiar em nós Eles não vão ver a verdade Lá na nossa casa Quando nós decidimos Não, não vamos mais tomar refrigerante Por quê? Porque entendemos, né? Isso faz mal para a gente Mas os nossos filhos também Por eles aqui Ai agora é consciente Eles sabem Isso aqui não é legal para eu tomar Se eu tomar muito isso aqui Eu vou ficar doente E por que eu sei? Porque minha mãe também não toma Ela cuida do corpo dela É a cuida da saúde dela Para ela não ficar doente Nós precisamos ser coerentes Tem um grande homem de Deus Que morreu tem pouco tempo Chamado Billy Graham Que também nasceu numa família Você sabe que Conta-se que o Billy Graham Durante a vida dele Empregações dele Já pregou aqui no Maracanã também, né? Ele tem evangelizado Mais de 215 milhões de pessoas Ele teve uma família Que investiu no ministério dele Os pais deles eram cristãos E tinham o hábito De ir periodicamente aos cultos Eles não negociavam A obra de Deus Por qualquer coisa E por isso Ele se achou E respondeu ainda tão jovem Ao chamado de Deus Sabe? Muitas pessoas Que você vai pegar A história delas Na história Que tem relevância Que tem importância Que construíram algo Significativo Tanto para o mal Quanto para o bem Eles nasceram numa família Na atualidade Hoje Eu quero falar para vocês De uma pessoa, né? Porque o importante Não é só simplesmente Ah, eu levo meus filhos Para a igreja Vocês que são líderes De crianças Talvez tenham pais De crianças Da sua célula Que eles mesmos Nem vão na igreja Mas mandam os filhos Não é verdade? Tem ou não tem? Não, não vou não Mas eu mando meu filho Meu filho vai Mas sabe que o encargo Para nós Tudo bem que essas pessoas Podem ser ímpias, né? Mas o nosso encargo Tem que ser o quê? De transmitir Com diligência Com coerência Você sabe que Caim Foi o primeiro Nessa corrida Que eu falei para vocês Que nós estamos Nessa corrida De transmitir a verdade Da palavra de Deus Nós entramos nessa corrida Caim estava nessa corrida Mas o que Caim Ensinou para os descendentes dele? Um jeito errado De transmitir a mensagem De transmitir o testemunho De Deus Caim ensinou Para os descendentes dele Que podia oferecer Qualquer coisa para Deus E aí o que aconteceu? Quando ele Fez isso Ele arrastou Uma geração Descendentes O seguiram Quando nós falhamos Em transmitir o bastão Nós estamos prejudicando A próxima geração Porque o que você faz Tantas más notícias Daqui a pouco Nós vamos ouvir A ministra Ela mesmo Já compartilhou Tantas coisas conosco Que a gente Fica chocado Mas eu quero te falar Há uma boa nova Assim como há um tempo De tanta tragédia Há um tempo De abundante colheita Quantos prédios A igreja Batista Atitude Tem aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio mesmo? É só esse? Quantos? Quantos prédios? Cadê a pastora Wills? Quantos prédios tem no Rio de Janeiro Da igreja Batista, Aline? No Rio? Oito São todos desse tamanho? Vão ser Dez prédios desse tamanho Para essa quantidade de pessoas E vão ter mais de dois cultos Todos os domingos Porque não vai caber E eu vou falar para vocês A igreja de vocês Vai sair daqui Porque para reunir A quantidade de pessoas Vocês vão ter que ir para os estádios O Senhor vai te fazer algo Tão tremendo Que você vai ter um dia Que está na sua cela E talvez está lá Sete, cinco crianças E de repente Vai se transformar em cinquenta E eu falo para você Com propriedade Porque eu experimentei isso Em São Paulo Um tempo atrás Outro dia uma líder Entregou a cela para mim E disse assim Pastora, eu Não vou poder mais liderar lá Porque meus pais Não acharam conveniente Era uma área Um bairro não muito seguro Eu falei, tudo bem, querida Como eu não tinha outra pessoa Para liderar no lugar dela Eu falei, eu vou lá liderar No seu lugar Cheguei lá Anfitrião Tira essas crianças Esses demônios daqui É, que ela era ímpia Tá, gente Não escandaliza Não era irmã E eu falei, aí O que aconteceu? Ativou uma coisa dentro de mim A ira Que eu imagino que você tem Se você não tem ela ativada Como líder de criança Você tem que ter Como pai e mãe Você tem que ter Você tem que guardar O seu rebanho Aí eu ativei a ira Falei assim Pode deixar que eu vou Falei para aquela mulher A senhora toma cuidado Como a senhora está falando Dos pequeninos de Deus Aí a mulher Tive que Fazer outra libertação Acho que os demônios Quando eu apareço Eles Ficam toda atribulada aí E aí, mas enfim Ela expulsou Eu falei, pode ficar tranquila Nós não vamos voltar aqui Na sua casa mais não A senhora não está preparada Para receber as crianças Tinha sete crianças na cela Fui para a casa como? Orando Eu não conheci ninguém Naquele bairro Mas eu orei Falei, Senhor Senhor que me chamou E onde eu ponho A planta dos meus pés Prospera Essa mulher não está pronta Para receber seus pequeninos Mas o Senhor vai me abrir Uma casa essa semana Naquele semana No domingo Chegou a irmã Bruna Outra pessoa lá É católica Mas ela abriu a casa Para nós Eu estou aceitando Ela queria um catecismo Para os filhos dela Convidou Se a gente não quer Ela falei Nunca fui tão boa Para fazer catecismo Sou ótima Já estou aceitando A primeira reunião Na casa dessa irmã Tinham quase 40 crianças Não coube Acho que a irmã Ficou assustada E ela já tinha gêmeas E mais uma filha E aí enchemos a casa Sabe o que acontecia Lá nessa reunião? Primeira reunião de cela Criança sendo curada Que não estava com o pé Machucado pulando Criança Aquele mover Os pedidos de oração Era assim Tia, meu irmão Meu pai estão presos Me ajuda Era assim o nível Mas o senhor fez milagres E maravilhas ali Sabe o que aconteceu? Em menos de um mês Eu estava fazendo reunião Já tive que trocar de casa de novo Porque cheguei a ter 130 crianças em uma célula Eu tive que fazer parceria Com o tio do bairro Lá que treinava futebol Eu olhei e falei Não tem casa nenhuma Aqui nessa vila Que vai caber minha célula Eu vou ter que arrumar uma quadra Eu olhei uma quadra Eu falei Vamos fazer uma parceria E ele olhou Falou O que é essa mulher? Eu falei assim Ele falou assim Esses meninos são terríveis Eu falei assim Pois então eu te garanto Que eu transformo eles Falei Senhor Jesus Ele olhou Ela é doida, né? Eu falei assim Vamos fazer uma parceria O senhor entra com o treinamento Do futebol E eu entro com a unção Mas eu fui orar e jejuar Falei Meu Deus Senhor Jesus Me respalda Mas foi tão poderoso O senhor me deu a estratégia Eu chamei os jovens da igreja E aí a gente fazia Estações da célula Então tinha a estação do louvor Fala se não é Inspiração do Espírito Santo Porque não dava para fazer com todo mundo Não tinha microfone Era no escuro lá E aí foi mover Deixamos uma marca Na vida daquelas crianças Hoje já são adolescentes E muitos deles já são batizados Mas sabe Que nós não podemos Entregar de qualquer maneira Não podemos Deixar que a indignação Pelas trevas Sabe Não te mova Estava compartilhando ali Com as irmãs O dia que eu vi Eu, irmãos Lá na nossa casa Eu entendi com tanta clareza Que esse aqui É o maior projeto de Deus Que mesmo o dia Que eu acordo E falo assim Porque eu sei Que isso aqui Só acontece comigo Aqui na igreja Batista de Tudio Tem ninguém que acorda desanimado Fala hoje Acho que eu não vou orar Não, acho que não estou Com vontade de orar É só lá em São Paulo Aqui acontece isso? Não, imagina Então, pois é Nem o dia que eu acordo Eu falo Hoje eu tenho que ir Hoje é o que eu mais preciso Porque eu tenho que passar Para os meus filhos Uma mensagem Eles precisam receber O testemunho De que o dia Que a minha mãe Estava lá Aflita Ela foi Ajoelhou Orou E o Senhor Respondeu E o Senhor E o Senhor Fez Porque o Senhor É bom Em todo o tempo A palavra de Deus Diz no Salmo 100 O Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Eu vou avançar aqui Senão a gente Atrasa mais Tem algum lugar aqui Que eu vejo o tempo? Tem Meu pai Já vi aqui Achei Você sabe Que nós não podemos Apenas mandar os filhos Para a igreja Mas nós temos que passar Com E você como líder também Talvez nem tenha filho pequeno Mas você não pode Só falar para os seus Seus discípulos Kids Ah, vão para a célula É benção É legal Tem lanche Ainda que é bom ter lanche Mas você tem que Passar para eles A importância Com diligência E com sabedoria Outro dia eu estava Na minha casa E lá Meus filhos fizeram Uma bagunça Lá com os brinquedos E aí quando eu olhei Aquela bagunça Eu falei, gente Vamos juntar Já é hora do almoço Aí que eu olhei As bonecas Estavam tudo sem roupa As bonecas novas As roupas já tinham sumido E eu falei para a minha filha Assim, ó Está vendo, Maria Clara? Desse jeito Você não vai ganhar mais Como é que faz? Sua tia não vai te dar mais boneca A tia dela Tinha dado umas 10 barbas para ela Desse jeito Você não vai ganhar mais Você tira as roupas da boneca Estraga tudo Virei as costas E voltei para a cozinha Na hora que eu virei O Espírito Santo Falou para mim Isso está errado Não é assim Filha, precisamos cuidar Dos nossos brinquedos Porque nós somos mordomos É por isso Não porque nós merecemos Os nossos filhos Não precisam conhecer O Deus da lei Que castiga Que é bravo Que é terrível Como você tem apresentado O Senhor para os seus filhos Está vendo, menino? Não pode fazer isso Porque Deus faz isso Está vendo? Deus vai ficar triste com você Muda a sua expressão Deus não fica triste com você De forma alguma Ele só tem pensamentos bons Seu respeito Ele vai ter do seu filho Para de falar Deus está triste com você Ele não está triste não Nosso Deus é feliz, irmão Seu Deus é triste? Não Ele já nos chamou Sabia todas as nossas falhas Ele já te conhecia Ele já te conhecia E deixa eu te contar Ele está feliz com você Mulheres Ouça o que eu vou te dizer Rejeite a culpa A acusação Eu gosto muito De pensar uma coisa o seguinte Muitas vezes nós como mães Hoje em dia A gente está na geração Da rede social Às vezes você olha lá O filho da outra Aí você fala Nossa Como que cuida do filho? Nem cuida direito E fica toda vaidosa Se sentindo a mãe Mas também corre o risco De olhar para a outra E se sentir tão inferior Deixa eu te falar Não olha para o lado Olha para cima E veja a história única Exclusiva Para cada um de nós A sua história única Que ele quer escrever para você Para o seu cônjuge Para os seus filhos Você que é solteiro Ele quer te dar uma família Eu me lembro que um dia Eu ouvi um testemunho Da Ana Paula Valadão Uma família que eu considero Que tem tanto significado Tanta relevância É verdade ou não é Irmãos? Que testemunho lindo Do pastor Márcio E ontem Quando a William Me buscava no aeroporto Ela disse Pastora Eu falei Como você se converteu? Ela assistindo o DVD Do Diante do Trono Da Ana Paula Valadão Um DVD Que a irmã gravou Foi canal Para salvar aquela vida Do inferno Para levar aquela vida Para Jesus O que você quer Para os seus filhos? Para até o DVD Que ele gravar O que ele fizer De mais simples Seja canal Para glorificar o Senhor E essa família Tem dado um testemunho Outro irmão Que é tão influente Nos dias de hoje Na vida da igreja No Brasil Que é o Theo Hayashi O pastor lá em São Paulo Na Monte Sião A mãe dele chama Sara Não sei se você conhece O testemunho Mas diz que a pastora Sara Wills Quando eles iam orar O Theo e a Zoe Na hora do almoço Ela não abria mão De que as orações Fossem cheias da unção Cheias do poder de Deus Talvez é uma coisa pequena Talvez você Está tão corrido Que não tem tempo Nem de orar Tem que comer logo Deixa eu te falar Avalia Se o que você está construindo É aquilo que Deus tem para você E para nós terminarmos aqui O que nós temos de mais O que é mais importante Nós transmitirmos Para os nossos filhos É o testemunho verdadeiro Eles precisam entender Que eles são Que eles têm uma identidade De filhos de Deus De filhos amados E que eles nasceram Para um propósito Eles foram escolhidos Para resplandecer Algo único e exclusivo Não tem ninguém aqui Que tem o mesmo propósito Porque o nosso Deus Ele é Grande Eu acho tão tremendo Porque as vezes a gente olha Para o sol E você fica admirado Quem já admirou o sol? Você fala Nossa, que lindo Mas aí Descobriram-se uma estrela Muito maior que o sol Você sabe o nome dela? O escute Não sei quantas vezes O sol É essa estrela Agora você imagina O criador Dessa estrela A grandeza Que ele tem Sustenta o universo Ele te criou Para algo exclusivo Ele te criou Para grandeza Ele te criou Para ser feliz E para passar Para os seus filhos Por isso Hoje é dia do Senhor Trazer uma alegria Sobrenatural Do seu coração Você não vai fazer A obra de Deus Triste Indiferente Sabe por que? Você é o povo Mais feliz dessa terra 1 Pedro 2,9 Diz que nós somos A raça eleita O sacerdócio real A nação santa O povo escolhido dele Sabe para quê? Para ser feliz E transmiti-lo Às próximas gerações De geração em geração Saberão que ele é Deus Que ele é conhecido Agora para encerrar Sabe que eu quero Encerrar aqui Com a história De duas pessoas Primeiro foi Maria E depois Zacarias Se talvez o irmão Do teclado puder Subindo aqui Maria e Zacarias Eles foram escolhidos De Deus Para responder Uma grande missão Sim ou não? Zacarias foi pai De João Batista Que veio preparar O caminho de Jesus E Maria Foi aquela Que foi escolhida Para ser a mãe de Jesus O próprio Jesus Ele morou Numa família Com quantos anos Começou o ministério Do nosso Senhor Jesus? 33 O que ele ficou fazendo Durante esses 33 anos? Vivendo em família Ajudando José Na marcenaria dele Ajudando Maria Sentado Conversando Comendo juntos Compartilhando Uma família Real Que queria Agradar a Deus Sabe Maria E Zacarias Receberam o mesmo Chamado de Deus Zacarias Quem que apareceu Para ele? O anjo Gabriel E falou para ele Eu venho da parte De Deus te dar uma notícia Você vai ter um filho E Zacarias Respondeu como? Como isso vai acontecer? Maria Recebeu o anjo E o anjo Falou para ela Você vai ficar grávida Vai ter um filho Aí ela falou Mas como isso vai acontecer? Os dois responderam A mesma coisa Mas qual foi a diferença? O coração de Zacarias Estava cheio de dúvida De incredulidade De que realmente Aquilo poderia acontecer Maria não Maria só queria entender Como vai ser? O que eu tenho que fazer? Eis-me aqui Essa manhã O Senhor Quer encontrar aqui Pessoas que estão Dispostas Com o coração Simples E cheio de fé A dizer Eis-me aqui Eu estou aqui Senhor Pode contar comigo Senhor Não tem uma vez Que eu saio com os meus filhos Que as pessoas olham E falam para mim Nossa Coitada Há tanto trabalho E eu dou um sorriso E falo É o melhor trabalho Do mundo É o meu trabalho Porque eu sou Intencional para eles Meus filhos Eu faço questão De deixá-los Se sentirem As pessoas mais importantes Do mundo Fiz um compromisso Comigo mesmo Estão me vendo aqui Estou com o meu cabelo Arrumado Passei uma maquiagem Para vir aqui Ministrar para os irmãos Todos os dias Quando eu acordo Eu faço isso Lá na minha casa Sabe por quê? Porque eu quero mostrar Para os meus filhos Como tem valor cuidar deles Eu fui bancária Trabalhei no Citibank Durante muitos anos E eu não podia Me chegar no meu trabalho Com aparência Desleixada Eu tinha que estar Com as unhas feitas Eu tinha que estar Com o meu cabelo arrumado Porque se você Entende um pouco Que quem trabalha Em instituições Como o banco Por exemplo Você tem que ter uma Passar uma credibilidade Para o seu cliente Você não passa Uma credibilidade Com as unhas mal feitas Com o cabelo de coque Mal feito, né? Mas se você Bem arrumada Bem apresentada Você passa a credibilidade E eu pensava Se eu passava isso Para o meu cliente do banco Que hoje nem existe mais Porque eu não estou lá mais Eu preciso passar isso Para os meus filhos também Eu faço questão Sabe por quê? Porque eles estão vendo Eu sou importante Para a minha mãe Eu sou importante Para Deus Eles não conhecem A Deus ainda De realidade Eles ainda Nem tem idade suficiente Para ter uma experiência De novo nascimento Completa Estão ainda tendo Processo Todo dia eu prego Evangelho para eles Mas eles conhecem A Deus através de mim A forma com que Eu me apresento A Deus Para os meus filhos É a forma Que eles vão conhecer Como você tem apresentado Como você tem conhecido O Senhor Eu sinto Eu sinto que hoje Deus quer aliviar O fardo De muitas pessoas Aqui Fardo de culpa De condenação Eu quero te contar Um segredo Que se você esquecer Tudo que eu falei Aqui hoje Você vai lembrar disso Principalmente as mulheres Na velha aliança A gente olhava Aquela mulher virtuosa Lá de Provérbios 31 E aquela mulher Parece alguém Tão impossível De ser como ela Não é verdade? Mas A gente olha e fala Nossa Essa mulher É muito difícil Ser como ela Quem já olhou E pensou isso? Só eu? Você já pensou? Fala Nossa Ela acordava de madrugada Era a primeira a acordar A última a dormir Estava ali Cuidava da família Isso aí É muito difícil Na velha aliança Antes de Jesus Nós buscávamos Ser aquela mulher Mas agora Cristo já nos fez Essa mulher Você já é ela Você só precisa Se levantar Crer E agir como Eu saio com os meus cívios E as pessoas Muitas vezes Falam pra mim Como você consegue? Eu falo Eu consigo Porque foi assim Que ele me fez Pra ser Eu não tenho Superpoderes Eu não sou um ser De outro plano Eu sou como você Você que está aqui Me ouvindo O Senhor te escolheu Vou encerrar Contando uma história De um homem Que pra mim É um dos maiores Homens da história Que é o Thomas Edison Quando ele era criança Talvez alguns aqui Já sabem a história dele Um dia ele chegou Da escola Com uma carta Pra mãe A mãe abriu a carta E começou a chorar E ele falou O que foi mãe? Aí ela Respirou Imagino né Olhou pra ele E falou Meu filho Sabe o que está escrito aqui? Que você É um gênio Essa escola Não está preparada Pra te receber Como aluno Eu tenho que ser A sua professora Eu vou ter que te educar Porque você é um gênio E você sabe Quem se tornou Thomas Edison Entre muitas invenções E ele que inventou a lâmpada Depois que a mãe dele morreu Ele tinha Acho que 24 anos de idade Mais ou menos Ele e os irmãos Foram recolher As coisas da mãe dele E ele achou aquela carta Ele falou Vou dar uma olhada Pra ver Quando eu descobri Que eu era um gênio Meus 10 anos de idade Eu acho que era Mais ou menos isso Ou menos Quando ele pegou a carta Sabe o que estava escrito lá? Nada disso Estava escrito Seu filho É um débil mental E ele não pode estudar Nessa escola Mas aquela mulher Ela não se intimidou Com as más notícias Com os diagnósticos Impossíveis Improváveis Do filho dela Ela enxergou A grandeza Que ele tinha E ela falou Eu vejo Um gênio O que os seus olhos Estão vendo Sobre a sua casa? Qual é a visão Que você tem Sobre os seus filhos Sobre o seu rebanho Sobre o seu ministério Sobre a sua célula A sua visão Vai determinar Onde eles irão? Fique de pé No seu lugar Onde nós orarmos O Senhor falou Algo comigo Tão precioso Enquanto eu orava Por essa conferência O Senhor falou O meu coração Meditando na história Do Thomas Edison Na escolha dessa mãe Por edificar os seus filhos Por cuidar Com zelo Com encargo Com diligência O Espírito Santo Falou pra mim Sabe o que é o problema De muitas mães Hoje em dia? De muitos pais Que eles querem Computadores Que balancem Os seus berços Que eles querem Nossa Já está chegando A hora de ir pra escola Quantas vezes Eu conheço mães Que talvez Poderiam viver Sem ter que mandar O filho pra escola Eu sei que muitos Precisam trabalhar Como a minha mãe Precisou Ela era mãe solteira Mas muitas Podem cuidar Dos seus filhos Podem dar o banho No seu filho A Ana está aqui Já tem um ano e meio Que você mora comigo Ana? Você sabe contar Quantas vezes Você deu banho Nos meus filhos? Acho que no meu resguardo Que eu ganhei O Benjamim E só Ah Bruna Você não cansa? Canso Mas eu não olho Pro meu cansaço Eu olho pro meu chamado E quando eu dou Aquele banho Quando eu estou dando banho Eu aproveito e oro E declaro Você meu filho É um homem de Deus santo Eu guardo as suas partes íntimas Que você não vai ser abusado Você não vai ser tocado O Senhor te guarda E te protege E na fraqueza Eu encontro forças Pra cuidar desse rebanho Pra edificar a minha casa Sabe o que o Senhor Falou comigo? Muitos pais Não vejam a hora De dar o celular pro filho Pra ele enterter Pra ele distrair É o caminho mais fácil Mas não é o melhor Não é o caminho melhor Será que é o que Deus quer? Será que você não pode Despertá-lo pra ler? Pra buscar outras coisas? Ah, mas dá trabalho, né? Mas eu quero te falar Não existe trabalho Que seja prioridade maior E o Senhor falava Ao meu coração Muitas pessoas estão delegando As suas próprias responsabilidades Porque elas não enxergam A grandeza Foi assim com Maria Quando ela pegou aquele vaso Aquele perfume caro E ela foi Entrou no lugar E começou a ungir os pés de Jesus E ao derramar o seu perfume O que é que os discípulos falaram? Que desperdício Pra que tanto desperdício? Você é tão capaz Você é tão talentosa Podia estar ganhando tanto dinheiro É um desperdício É um desperdício Mas Maria não se importou E Jesus também Não pelo contrário Aquela mulher Entrou pra história de Deus Porque o Senhor disse Onde for contada a história A palavra de Deus O Evangelho Aonde ele for anunciado Vai se falar Da história dessa mulher Que desperdiçou Anos de trabalho Aos pés de Jesus Eu não sei quantos anos Mas eu sei Que a sua oferta Ela pode entrar pra história E eu queria que se você Está com seu marido aí Você abraçasse ele Se você É casado agora Talvez a sua família Não está aqui Você vai Se abraçar aí Como que abraça a sua família E se você É solteiro agora E não tem ainda A sua família Você vai começar A visualizar Com seus olhos Da fé Com seus olhos Espirituais E você agora Vai fazer uma oração Cheio de ousadia Como você nunca fez Em toda a sua vida E você vai começar A declarar agora Quem vocês serão Como você vai transmitir O bação Pra próxima geração Se você É mãe E talvez você Não está com a sua família Aqui e você pode se ajoelhar Eu queria que você Se ajoelhasse E você vai imaginar Agora como que você Está com seu perfume Caro Quantas mulheres Aqui Por causa de um salário Que pagava apenas A escola do seu filho Você estava delegando Eles pras mãos De outras pessoas Mas nessa hora Eu quero que você decida É sua É sua entrega pessoal Mas fala pro Senhor O que você está disposto A ofertar Pra que ele seja exaltado Pra que o testemunho Seja passado Pra que o Senhor Possa ser conhecido Deus Nessa manhã Nós estamos aqui Rendidos diante de Ti Pra te dizer Senhor Que nós queremos Levar o bastão Pra próxima geração Pra dizer Senhor Que nós não teremos Outras prioridades Pra dizer Senhor Que os nossos olhos São abertos Recebe agora O nosso perfume Senhor A nossa entrega Que possa subir Como um perfume Suave Diante do Senhor Você que é pai Que é marido Abra sua boca Como mãe de Deus Eu quero te falar Meu irmão Você nasceu Pra ser feliz Os homens Dessa igreja Que estão aqui O Senhor Te escolheu Pra ser feliz Na sua casa Sua esposa Vai ser como Uma oliveira frutífera Uma videira frutífera Você não vai passar Nenhuma necessidade Ou privação Seja financeira Seja de direção O Senhor te levanta Como cabeça Da sua casa Você é mulher Que muitas vezes Fica buscando E buscando Buscando coisas Pro lado Pra saber Como conduzir Os seus filhos O Espírito Santo Está te chamando Olha pra mim E os seus olhos Serão iluminados Beijos